Agora você pode falar um pouquinho, até como eventualmente um conselho aqui, né? A gente sabe que quando se fala em consignado para os aposentados, chove de interessados, né? Então, tanto do banco, das financeiras, quanto de parente, amigo, vizinho, querendo usar desse benefício, né? E quais são os riscos disso? Olha, o risco é ser enganado. Hoje nós criamos duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, só peça empréstimo se for essencial, se for muito necessário. Para comprar remédio, uma reforma de casa que seja essencial, uma coisa muito essencial. Todo o dinheiro emprestado é caro, por mais baixa que seja taxa. Segundo, tem o que nós introduzimos, estamos divulgando, muita portabilidade. O que é portabilidade? Você puder, como aplicador, com gente que tem o dinheiro recebendo o dinheiro de empréstimo, a mudar de banco pela taxa mais baixa. Então, se teu banco, o teto é 1,76, pode cobrar baixo. Ter banco que está cobrando 1,25. Por que você fica pagando 1,5 ao mês e pode trocar para o banco que paga 1,25? Nós fizemos uma regra que isso está estabelecido, está no portal do INSS, tem as taxas de cada banco que você pode trocar. Pagar menos. Então, fica atento. Porta, chama-se o nome bonito, portabilidade. É quem vai ser o portador da sua dívida. Trocar o banco que cobra mais caro pelo banco que cobra mais barato. E isso, toma muito cuidado com o dinheiro fácil. Num dia, impressionante isso, eu não consegui ainda fechar como fazer. Mas hoje, a pessoa, antes de receber aposentadoria, já está recebendo o telefonema de que tem dinheiro para emprestar. Exatamente. Eu não consigo entender como é que eles conseguem. Antes do INSS fazer o pagamento, já está recebendo. Olha, tem um dinheiro barato para você. Cuidado. O sistema é capitalista. Nada que fazem vem de graça. Por mais baixo que seja, é caro. E uma coisa que acontece muito com aposentados, mais idosos, é a exploração da própria família. Às vezes a filha, o filho, o neto. Ah, eu tenho um brinquedo importante para comprar. Ah, me ajuda para pagar alguns luxos. Faz isso muito. Normalmente, quem tem que cuidar do idoso é o filho e o neto. Não o contrário. Quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, e normalmente essa não vai pegar o império consignado, nem é aposentado pelo INSS, ele ajuda. Ele ajuda o neto, ajuda a família. Agora, normalmente, quem é do INSS é a gente que precisa da nossa ajuda.